Vai à distância que nos separar Por mais que sigas há de nos ligar Sei que em amores novos sentirás Doce amargura de me relembrar Eu quis fazer uma canção com pena de você Eu quis fazer uma canção gostosa de você Eu quis fazer uma canção todinha de você Mas quando terminei minha canção Que era você, pra que canção perdi você Porque é que esta lágrima corre tão fria E o inverno já foi Porque é que esta noite os meninos da rua Não vejo brincar Não sei porquê A alegria dos amigos de sempre Não me diverte mais E um me disse assim E eu ouço repetir Que o tempo já passou Mas o tempo é que não passa Como nuvem de fumaça A vida é que se esvara Só agora eu compreendi Que o tempo permanece Eu passei Mal, 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 mal O mundo mal Sempre o mesmo no ponto final É partir sem voltar Sem achar o lugar de chegar E viva a rosa A rosa Cantada em versos Cantada em prosa E viva a rosa E viva a rosa A rosa Cantada em versos Cantada em prosa Cantada em prosa Toma as minhas mãos Zingará Diz-me logo Diz-me logo Que destino meu Fala de quem amo Eu nada reclamo Porque sei que ela Não me pertence mais A meu pai eu agradeço O começo da minha vida Metade já está cobrida Meio tempo da partida Sozinho não sou ninguém Agradeço a você também Você que me incentivou Você que me criticou Sua ilusão entra em campo No estádio vazio Uma torcida de sonhos Aplaude talvez O velho atleta Recorda As jogadas felizes Mata a saudade no peito Driblando a emoção Hoje outros craques Repetem as suas jogadas Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida em pedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas Correram pro nada E o time do tempo ganhou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce O que não era se acabou Meu coração Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Cartas na mesa Verdade Franqueza Pago dobrado E perco Calado A vida é tua Joga na rua Gasta com quem vier A dor é minha E ela eu não tinha Levo a quem me quiser Eu vou sabendo Que te perdendo Perco bem mais que sou Guerra perdida Alma vencida Leva Leva Quem mais te amou E Tu Te Vais Que Sejas Feliz Esquecerás Quem mais te quis Quem mais te entendeu E até se perdeu Por ver-te feliz Te amo Nada mais interessa E novas frases E novas frases Se elas são todas iguais A vida A vida Termina tão depressa E eu não quero viverla Procura 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 Mais Me basta Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer De muito longe vem essa canção Fazer um sol, nosso coração Vem comigo, vem, dá-me a tua mão Vem andar no céu, com os pés no chão Nosso amor é o sol maior Queimando o verão Sobre a terra é o fogo ardente De uma paixão Uma luz que nem mesmo tempo Vai apagar É o sonho maior que um homem pode sonhar É o sonho maior que um homem pode sonhar